Chegamos ao último dia do Troféu Brasil 2019, seletiva dos Campeonatos Mundiais de Júnior, Mundial de Jú, Jogos Pan-Americanos, competição totalmente indecidida, apenas 28 pontos separam o Minas do Pinheiros, ou seja, uma competição que ainda pega fogo nesse domingo de Páscoa. A penúltima etapa ontem, a grande atração da competição, foi o pódio completo dos 200 medley masculino pelo Pinheiros, três ganhadores abaixo dos dois minutos, da barreira dos dois minutos, os três deles nadando abaixo do índice para o Mundial. O Caio Pomputiz já tinha o índice para o Mundial nos 200 metros lá do peito, com aquele 2,09,93, mas esse 1,57,70 foi realmente espetacular, oitavo tempo do mundo, uma marca sensacional, só lembrando, há um ano nesse troféu Brasil, o Caio Pomputiz foi bronze com 2,01,02, e agora 1,57,70, uma prova muito bem nadada, forte desde o início, ele já foi o segundo no parcial de Borboleta, o segundo no parcial de Costa, tomou a frente do peito, foi embora, ganhou a prova com mais, quase dois segundos de vantagem em relação ao Leonardo Santos. Leonardo Santos que tinha ficado a oito centésimos do índice para o Campeonato Mundial na prova dos 400 metros, agora consegue o índice na prova dos 200 metros. E tem que falar, evidentemente, da bela prova do Gabriel Ogawa, que nunca tinha baixado dos dois minutos, baixou pela primeira vez, levou a medalha de bronze, pode completo abaixo da barreira dos dois minutos, muito bom nível da prova dos 200 medley masculino. Na prova, na versão feminina, os 200 medley feminino teve a terceira vitória da Hilária Cusinato, nadadora da Itália, ela que representa a equipe do Minas, não chegou próximo da sua marca pessoal, ela tem 2 e 10, ela dubla 2 e 13, e a melhor brasileira acabou sendo a Gabriele Rocato, que ficou na terceira colocação também, não chegando próximo do seu melhor resultado. Depois nós tivemos quatro provas não olímpicas, são as provas que não valem como classificatórias para o Campeonato Mundial de Guanju, e aí vitórias brasileiras, duas vitórias brasileiras no feminino, com a Daiane Dias no 50 Borboleta, olha, a Dainara de Paula venceu essa prova desde 2015 e ficou em quarto lugar dessa vez, deu o Daeri do Flamengo em primeiro, e uma dobradinha do Pinheiros na segunda posição, Giovanna e a Luana, e a Luana Oliveira. Na versão dos 50 costas feminino, uma vitória absoluta de ponta a ponta da Etienne Medeiros, uma marca expressiva, 27 e 36, é inclusive o melhor tempo do mundo, eu estou com grande expectativa para o que a Etienne vai fazer nesse 50 metros lá do livro masculino, perdão, nos 50 metros lá do livro feminino, neste domingo, e a Etienne fez 27 e 36, é recorde de campeonato e tempo número 1 do 1, com uma marca bem expressiva. Nos 50 costas e Borboleta masculino, bom resultado para o Nicolas, 22 e 77, segundo tempo do mundo, o Nicolas não perde essa prova desde 2014, quando o Cesar Cielo ganhou, e de lá para cá, todas as vezes que ganhou, nadou na casa do 22, inclusive quando o Cielo venceu em 2014, foi a última vez que o vencedor, do Troféu Brasil fez 23, foi 23-01, de lá para cá, só deu o Nicolas e todas as vitórias na casa dos 22 segundos. O 50 costas masculino, uma bobeada do Gabriel Fantori, que nadou muito bem nas eliminatórias, 24-90, na final 25-12, ele que tinha, talvez se repetisse o tempo que ele fez na eliminatória, ganhava a prova, acabou na terceira colocação, e deu a dobradinha do Minas, do Pinheiros, 24-94 para o Guido e 24-99 para o Guilherme Vacedo. A última prova do dia, os 400 metros da do livro feminino, vitória argentina, a Delfina Peinatiel, foi a terceira vitória dela, essa até, acho que a que ela mais gostou, fez, nadou na casa de 4-9, 22, foi a única que nadou abaixo dos 4-10, ela ganhou os 400, os 800 e os 1.500, três vitórias para a Delfina, é o melhor tempo dessa última temporada, até melhor do que ela havia feito no ano passado. Ela é recordista argentina com 4-8, 33, mas ficou bem contente com 4-9, 22, uma divisão de prova muito bem feita. Aí a melhor brasileira foi a Viviane, que acabou sendo vice-campeã nas três provas de fútbol, os 400, 800 e 1.500, não melhorou a marca, 4-13, 68, 4-13, 28, quem melhorou a marca foi a terceira colocada, foi a Aline, que faz uma bela competição, a Aline Rodrigues, que era do Pinheiros no ano passado, sendo nadando no Minas, muito bem, com a terceira colocação 4-13, 68. Ao final do quinto e penúltimo dia, nós temos o Pinheiros em segundo, 28 pontos atrás do Minas, que vai ser muito pequena, qualquer coisa pode acontecer, as provas deste domingo, 50 peito para o lado do Pinheiros, 50 da Aline para o lado do Pinheiros, 200 costas para o lado do Minas e os 400 metros da Aline, masculino para o lado do Minas. Tem os revezamentos 4 por 100 metros e aí a coisa pode pegar fogo, pode ser para um lado, para o outro. Perder um revezamento perde a competição, é uma prova, vai ser um dia emocionante, tomara que saiam novos índices, tomara que a competição continue com esse brilho que tem tido até agora e que vença o melhor. Essa é a Best Camp, a gente volta amanhã. Até lá.